Passam noites, passam dias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta ao seu carinho Vivo sem vida Sem destino, sem destino Baby, baby, baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro só e choro Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta ao seu carinho Vivo sem vida Vivo sem vida Sem destino, sem destino E eu aqui com a minha dor Baby, baby, baby Sofro só e choro Sofro só e choro Baby, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sofro só e choro Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro só e choro Sofro só e choro Sofro só e choro Batedalo ... Eller Sofro só e choro Certo Choro Marx